E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que você esteja conosco tudo ótimo Eu espero que vocês tenham tido uma boa semana Nesse tempo que a gente está em casa Aproveitando para dar uma estudada Mas vamos dar uma pausa agora na Netflix E vamos lá para o nosso conteúdo online Mas antes de você dar play nesse nosso conteúdo online de hoje Eu preciso que você dê uma lida no seu material Faça uma revisão E caso você já tenha feito isso Bora lá ver como vai ser o nosso conteúdo online de hoje Lá na página 167 do nosso livro de RH Conteúdo de Word Certo? Então, bora lá ver como vai ser o nosso conteúdo online de hoje Previsão para o nosso conteúdo online A gente está trabalhando com mala direta No conteúdo passado eu perguntei a vocês Se vocês sabiam o que é a mala direta E se vocês já tinham utilizado ela para alguma coisa Alguma função ou se alguém sabia explicar Pessoal, não soube explicar Vocês não souberam, né? Nunca nem tinha ouvido falar nisso E hoje a gente vai estar trabalhando justamente Com essa mala direta para vocês saberem o que é Ok? Então, bora lá Eu vou abrir aqui um novo documento do Word A gente vai estar trabalhando com dois programas hoje Vamos utilizar aí o Word e o Excel Certo? A mala direta é um recurso que eu posso estar utilizando aqui dentro do Word Para estar espalhando a mesma mensagem para várias pessoas ao mesmo tempo Exemplo Aquelas cartas de cobrança que as empresas mandam para vocês ou para os seus pais Elas são feitas aí através de uma opção da mala direta Eles fazem a construção de uma única carta E a única alteração vai ser aí na questão de quem vai receber essa carta Qual vai ser o nome da pessoa, qual vai ser o cargo, o endereço Mas o resto da mensagem vai ser a mesma Certo? Então, bora lá construir aqui nossa carta bem simples Para a gente não perder tanto tempo Para fazer a assinatura, aquela linha da assinatura Você vai segurar Shift no teclado com o botão direito E o Shift é esse ícone que tem os tracinhos, as setinhas Você vai segurar Shift mais essa tecla que tem os tracinhos Certo? Então eu vou segurar aqui os dois E ele vai fazer aí para mim o underline Vai ser o espaço aí onde a pessoa vai estar colocando a assinatura Certo? Aí quando a gente dá um Enter ele faz isso Mas é só dar um Ctrl Z Que ele corrige de volta ao normal Pronto, a nossa carta já está criada aqui E agora a gente vai precisar trabalhar com a formatação Então eu vou dar um Ctrl T Para ele selecionar tudo que eu digitei Vou lá em cima, no tamanho da letra Vou clicar aqui no A Para ele pegar aí o tamanho 12 E quais são as duas fontes padrões que a gente já viu? Exatamente, Arial ou Times Vou procurar aqui o Arial Se não tivesse o Arial, poderia ser o Times São as duas fontes padrões que a gente utiliza em qualquer texto do Word Lembrando, certo? Vou utilizar aí o Arial Já aqui, essas informações Carta de cobrança Vou deixar no Centralizado aqui em cima Vou utilizar a opção do Centralizar Para colocar o título da carta de cobrança lá E vou colocar ela em Negrito também Certo? Já aqui a parte do texto Vou selecionar tudo E vou colocar ele aqui em Justificado O que é o Justificado? Ele vai fazer o alinhamento tanto do lado esquerdo quanto do lado direito Certo? Então, vou clicar aqui no Justificado E agora a gente precisa trabalhar aí Construindo a nossa planilha Onde vai ser enviado aí os nomes E endereços das pessoas que vão receber essa mesma carta Com esse mesmo valor Certo? Então, vou clicar aqui para minimizar Vamos abrir aqui um Excel Aqui dentro do Excel A gente vai preencher com aqueles três campos Que a gente colocou dentro do Word Então, vai ser o nome Cargo e endereço Certo? Então, vou colocar aqui alguns nomes Vou aumentar aqui a largura V прир fazer o nome Vem mais Vem mais E o husa Vem mais Então, vai se ver Vem mais Vou colocar aqui o endereço. Tchau, tchau. Pronto, eu vou colocar esses três aqui como o mesmo, certo? Agora que eu já tenho a lista aqui com o cargo, o endereço e o nome das pessoas que vão receber essa carta de cobrança, eu vou fechar. Vou clicar aqui em salvar. E vou salvar ela com o nome de lista. Agora eu volto lá no Word e esses campos aí que ficaram preenchidos em caps lock, a gente vai substituir agora. Então vou selecionar aqui nome, vou lá em cima correspondências, selecionar destinatários, selecionar destinatários, usar lista existente, que a gente já tem uma lista. Ele vai carregar. A gente salvou aqui na área de trabalho, lista. Vou dar um OK. E agora eu vou selecionar a palavra nome, e aqui em cima, setinha para baixo, vai ter o campo nome. Aí o que acontece? Quando eu insiro, ele pega a palavra que está embaixo e sobe ela. Vou dar um ENTER. E vou fazer isso para todos. Seleciona, inserir campo de mesclagem, cargo, dá um ENTER. Seleciona, inserir campo de mesclagem. Opa! Endereço. Endereço. Agora aqui dentro é a mesma coisa. Nome, endereço. E cargo. A mesma coisa. Ah não, aqui eu já fiz, está ok. Perfeito. Vou clicar em salvar. Ou melhor, quando a gente já finaliza aqui a nossa mala direta, eu já posso fechar e salvar. Mas para realmente criar a nossa mala direta, eu vou fazer o seguinte. Eu vou clicar aqui, ó. Vou clicar aqui, ó. Concluir e mesclar. Evitar documentos individuais. E ele vai mostrar aí, ó. Todos, todos os registros atual ou D. Esse D, você escolhe quem você quer mostrar. Registro atual. Ele vai mostrar aí todo mundo que vai ser criado aí nessa primeira rodada, vamos dizer assim. E aqui em todos, ele vai ser criado todos indiscriminadamente. Certo? Então, vou deixar marcado em todos. Vou dar um OK. Olha só que legal. Ele pegou a mesma carta e substituiu pelos nomes e as informações que estão lá no nosso Excel. Certo? Olha aí como é simples a gente está criando a nossa mala direta. Certo? Então, só fazendo a breve revisão do nosso conteúdo online de hoje. A gente trabalhou aí com a mala direta, né? Ela serve aí para a gente estar agilizando o processo de cartas de cobrança. Ou então de outros recursos aí dentro da empresa, de outros documentos importantes. E as meninas do CRL estão enviando esse exercício. Ele diz aí. Para que serve a mala direta? A gente já viu. Em que situações ela pode ser utilizada? Isso daqui cai justamente no que eu expliquei quando você está indo para o serviço. Quando você está fazendo aí algum documento no Word. Certo? São situações em que eu posso utilizar aí a minha mala direta. Qual programa que junto com o Word constitui na criação da mala direta? Foi o PowerPoint, o Excel ou o Word que trabalhou junto com o nosso Word para estar criando aí a mala direta. Certo? Então eu vou deixar vocês responderem aí e vamos lá ver qual vai ser o nosso próximo conteúdo online. Previsão de nosso próximo conteúdo online. Ela está trabalhando com exercícios aí dentro desses sistemas em que a gente utilizou ainda agora. Certo? Então eu aguardo vocês aí galera da 19 a DM03 no nosso próximo encontro online. Tchau. Tchau. Tchau.